Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de fortnightzera Estou aqui pra jogar uma solo, já que tem muita gente me cobrando pra jogar solo Então vamos jogar solo né mano, to com uma voz de sono, já to bem cansado, acabei de acordar Mas é isso ai né manos, vamos lá, tá conseguindo uma partida boa aqui pra vocês E tipo assim, muita gente vem me cobrando pra jogar solo, já que eu só trago geralmente modo dupla e esquadrão É porque tipo, eu não jogo muitas horas por dia, geralmente em torno de uma hora E geralmente quando eu jogo, eu jogo com meus amigos né, então eu não tenho muito tempo pra jogar solo Mas vamos ali, ali em snobs, que eu to sentindo que ali vai ter coisa boa mano Enfim, ali não cai muita gente, é um lugar muito bom, é que fica bem no canto né do mar Mas enfim mano, ainda que eu não gosto de solo tá ligado, é que realmente não tem tempo pra jogar Eu acordei bem cedo agora pra jogar, porque eu to com um tempinho aqui Mas não é todo dia não, enfim né, espero que vocês entendam aí Vamos lá, não tem ninguém vindo? Acho que não, acho que não, vou cair nessa casa aqui de rico Essa casa aqui tem muita coisa boa mano Cara, eu não sei se veio alguém aqui não, eu não vi ninguém Essa casa é muito boa, opa, pegou meu escudão aqui Aí é DJ Slurpsom Mais escudo, mano Eu vou usar dois escudão Porque eu não to de Brincation não né Usar dois escudos grandes e já reservar os pequenininhos caso eu ache depois Aí é sucesso Tem mais nada aqui Uma 12 Mas pump Pump né Depois da última atualização Nunca mais usei muito a pump Porque cara Realmente ela está muito ruim Se usar ela sozinha Pra você dar um tiro demora Não, olha onde é que deu a safe Nem ferrando Nem ferrando A pump tá muito lenta Tipo muito lenta Então não sei se vale muito a pena usar a pump sozinha Só se você é um cara muito bom de mira né Você Nossa, tô indo pro lado errado E você Não erra um tiro Mas cara, acho que não vem ninguém aqui em snobs não hein Pena que acho que não vai dar tempo de lutear tudo Já que o safe caiu lá do outro lado do universo Mas vamos lutear o que dá aqui A verde Tem sim hein Tem a granada aqui né Só pra preencher Inventar Até que eu acho uma coisa melhor Eu não sou muito de granada Mano, deu muito longe mano Você é louco Que azar Se desse um pouquinho mais perto Daria tempo pra lutear bastante coisa Tem baú ali? Tem alguma coisa aqui hein Munição Ok ok Baúzinho pra mim Quatro verde aí sim Vou pegar a bandagem Porque mano Quando é que deu a safe né Eu tenho slurp aqui Então é uma combinação boa né Bandagem com slurp Mais bandagem Ok Ok Partiu outra casa ali E vamos ver o que a gente Mas deu muito longe cara Acho que não vai dar tempo de lutear mais nada Só essa casa aqui mesmo Porque As outras estão do outro lado né E não vai dar tempo Tem um baú aqui embaixo Os bandos nessa casa Sempre são subterrâneos Opa aí Meu quatro azul Aí gostei Aí eu vi vantagem Escudão Guarda Na sub Tem mais nada de baú aqui Geralmente tem dois baú aqui Ah aqui Ok Outro escudão Aí sim hein mano Mano hein Fodeiro Eu vou pegar a escuda No lugar da Será que eu pego Eu vou pegar No lugar da bandagem Escuda é muito melhor que bandagem Mas Tipo Eu não sei se fiz o certo Já que o safe tá longe Posso tomar dano né Da vida Mano Quer saber Eu vou pegar A desertigo Vou pegar a desertigo No lugar da minha 12 Já que Tá quase a mesma coisa Pump Desertigo É vou ter que Opa tem um baúzinho aqui embaixo Tem um baúzinho aqui embaixo Escudinho Agora eu vou Pegar a escudinho No lugar do Do escudão aqui Porque Vou manter o slurp Manos Porque o slurp Pode dar HP né Na vida Caso eu perca na safe Então É GG Agora eu vou meter o pé né Tristeza Deixar duas casas Pra trás Eu acho que não caiu ninguém aqui Na real Porque Só se alguém caiu naquela última casa Eu não vi É pelo jeito O vídeo vai acabando por aqui Já que eu vou morrer na safe Pelo jeito né Eu vou ter que seguir reto Sem olhar pros lados Se eu encontrar alguém Eu estou morto Meus amigos Não lutearam O campo de futebol Meu Deus Não lutearam aqui mano Essa parte Meu Deus Se o safe tivesse dado mais perto Eu estaria com um loot Muito favorável Eu acho né Só se eu desse muito azar Nos baús Isso é louco mano Que pena que não dá Nossa Passei por um baú agora Aquela vontade de voltar e pegar Mas Não dá Não dá Tem que ir pra safe Porque eu estou muito longe ainda Meu Deus Do céu Se alguém me atirar da cidade Eu vou ficar puto hein Só vamos Mano Estou com só duas armas Em inventar Meu Deus Do céu Estou muito ferrado Pelo menos eu tenho uma armada azul Eu não encontrei Nenhuma dose tática Eu queria uma dose tática Já que a pump Não é mais pra mim agora mano Sei lá Só quando eu tinha me acostumado Com a double pump Os caras Foram lá e nerfaram né Mas tudo bem Vamos se acostumar Com outros estilos de jogo aqui Cara Acho que eu vou chegar na safe Sem tomar dano hein Uma coisa inédita Não vou tomar Tem um cara ali Mas Ele não me viu né Ele vai lá subir a montanha Isso aí meu amigo Não atire em mim Porque eu estou indo para a safe O cara também está na safe Ele está lá no outro morro Vamos 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 É não vou tomar dano hein Meu Deus Muito calculado Muito calculado Não tomei dano Por muito pouco Vamos ver Que vai dar outra safe Ah Nem Nem Não 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 Exatamente no canto oposto De onde eu fui mano Aí a safe gosta de ferrar Não vou nem poder Formar madeirinho aqui Sem hora que o cara Não vem nas minhas costas Se ele vier Eu só quero ir para a safe Tá louco Deu exatamente no canto oposto De onde Eu pousei no início Meu Deus Teve tretinhas aqui Mas vou me ignorar né Essas cabaninhas de cura né O cara constrói para se curar Faz a portinha e sai É o básico Você já percebeu mano Que essa personagem Que eu estou usando Tem uma Coxa enorme É louco Eu gosto dessa personagem É da hora hein De jogar Eu gosto dela e da ruivinha Da ruivinha eu curto bastante Jogar com a ruivinha Sei porque Eu gosto de jogar com as mulheres Nesse jogo Parece que elas são mais fininhas Eu me sinto mais Rápido e ágil com elas Sei lá mano Uma sensação estranha né Tomara que ninguém Venha ali de South Springs Se não eu já Estou Eu só quero ir para a safe Cara Eu dou longe da safe toda hora Mano Não entendo isso Não dá nem tempo de olhar para o lado Se bem que agora Vai chegar tempo de boa Mas Tenho que ir mais rápido possível Antes que chegue Opa Treta hein Tretas Não é aqui embaixo Vai vir um cara caminhando aí Parece que vem um cara Passando aqui atrás Opa Tose tática Obrigado Tá O cara acabou de matar o nego ali Tô vendo Tô vendo Eu acho que ele não me viu Vamos chegar na espreita Tentar matar ele Diz que não me viu Diz que não me viu Cara não me viu Ah deve ter ido de 12 Toma Aonde é que eu não tomei dano Ah não Tome Tome Quer vir me pegar aqui desprevenido Aquela travadinha Que era uma 12 Azul Agora eu tô feliz hein Tem mais escudão aqui Mas Eu tô cheio dos escudão Céu louco Vou me relar aqui rapidão Usar um escudinho E um escudão E ficar galudo Ficar galudo Vou pegar aquela bazuca ali mano Porque eu só tenho duas armas Bazuca no lugar do slurp Estamos suave Então eu devia ter usado um slurp agora né Às vezes o escudinho Mas é isso aí Uma bazuca aqui Tem outra ali Os dois caras tinham bazuca É sério isso Vou pegar escudinho Vou pegar a bazucavski Só partiu mano Partiu que agora a tempestade está vindo brava Agora beleza Peguei um pouco de material do cara O cara só tinha pedra O cara farmou full pedra Mas tô feliz agora Pelo menos eu tô com uma scar Com uma 12 azul E com uma bazuca Já dá pra se virar Não tem sniper Mas sem sniper Não é o fim do mundo não Prefiro aquela bazuquinha de leves Aquela bazuquinha de leves Eu vi um cara passando ali E ele vai subir aqui Estou lá que não tem ninguém na prisão Cadê o cara? Eu vi que vocês estavam ali Onde é que atiraram? Não sei Tem um cara ali Ah achei você Achei você Bazuca na árvore Ele morreu Ah talvez só a árvore Agora vai acertar Ah nem ferrando mano As duas balas atravessaram a árvore Não sei nem como Não acertou ele Vamos ruxar Ai trolei O cara desceu O cara desceu correndo O cara abandonou o posto dele Perdeu você amigo Opa 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 Ospato Tá morto hein Ai Tá na vida Tá na vida Ah mas não tem outro cara Meio nem mim Só quero matar Desse aqui Me deixa em paz Nossa cara já tá lá atrás Nossa tem um cara aqui Wtf Tá mano tem dois caras Aí ferrou Ó o cara Tá tentando morrer Matou o cara Ó o cara Ó o cara Que vem Beleza então Ah não Tome Foi foi Falta aquele cara Que tá ali atrás né Vamos me rilar aqui Rapidão Você é louco Você é louco Ele cara tava muito miado Pelo menos eu miei ele antes Talvez ele já tenha se curado Eu deixei ele na vida ali Nossa agora sim Tô com 20 balas de bazuca Tem agora de vantagem Será que ele ainda tá ali Tem armadilha aí Tem mais nada Tem mais nada Eu não sei se o cara ainda tá ali Mano eu não vi Se ele saiu Mas vamos ficar de boa Eu tô praticamente no circo Ah não tem um jump Se eu tivesse jump Era uma Alguém Eu não sei se aquele cara Ainda tá ali Era só dar aquela olhadinha Vai saber se o cara tá aqui embaixo Vai saber né Ó o cara tá ali mesmo Errei Agora acertei Cadê você Saiu correndo Ah não mano Aí eu tomei Vai trollar Os caras sempre atiram em mim Quando eu tô mirando em outro Incrível Ah lá o cara correndo Acertei Acertei Dei um tiro nele Pelo menos isso Vem aqui pra safe Opa Estão tretando ali Loucamente O cara que deu o tiro ali Morreu Ou matou Tem uma base aqui O cara morreu ali O cara tá na base? Acho que não Ah não Aí eu joguei com isso aí Ah mano Que bugado Tô bugando muito Ah não Aí eu trollei Aí eu trollei Na construção Sai Mano tem Tem mais de um cara Mirando em mim Certeza Toma Sai daqui urso Sai daqui Que eu vou te exterminar Ah não Tem outro cara Tirando aqui Ah mano Aí os cara Isso aí Sai correndo Tô tretando com Ah não Toma urso Eu falei que eu ia exterminar Calma Vou me curar aqui Meu Deus mano Aquele cara ali Você não me pega de lado Aquele cavaleiro ali Vou pegar aqui O kit médico Baçuca dourazinha Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Cadê aquele cara Aquele cara tomou tiro E se escondeu Aí agora que eu tô aqui Pra tratar com ele Ele se esconde mais ainda Tá peidando hein Eu só tenho metal mano Você é louco Tô com 900 metal Tá Eu tô Não tenho mais escudo E acho que eu não vou usar Ainda minha medkit Não tem porquê 10 de HP Verificar as moita né Tem nada ali Tô sentindo que o cara Tá aqui perto de mim mano O cara deve tá camperando Esperando eu sair daqui Pra me matar Ninguém Foi pra cima Ai Tá Tomei dano Agora Agora eu vou ser obrigado A usar o medkit Cadê os miliantes mano Dois drops aqui mano Cadê os caras Ai Tomei das costas Vou fazer uma base aqui Rapidona Usar o meu medkit Nelson Ninguém vem no drop mesmo Anyone Fazer outro andar Porque eu tô Tô Brabíssimo Ninguém constrói nada Aqui mano Os caras tão tudo escondido Opa Ah o cara Construiu a base Ele é atrás da árvore Toma um vasuca aí Uma basezinha lá Será que tem algum cara lá Acho que não Eu acho que não Calma Ninguém aparece Tá O cara ali No drop O cara fez uma pirâmide ali mano Calma Deixa eu fazer uma parede aqui Antes que o cara atire a mim Metei bala no maluco do drop Opa Tem outro cara aqui mano E ferrou né O cara aqui Ele tá na vida já Vai morrer Vai ter que sair da Tchau Aí tem outro cara Mendo em mim Mano Aí Esse cara quer Ferrar com minha vida Tem que fazer uma base Na frente do maluco Ferrou Aí ferrou Aí ferrou Nossa O cara tem um Ah tem um cara ali Tá Tá na vida Tá na vida Tá Tem um cara que tá ali atrás da árvore Na vida Um cara na base aqui da minha frente E outro eu não sei Vamos ver essa árvore aí Tá O cara foi pra baixo ali do relevo Tem um cara na minha frente Aqui na base Toma X1 mano O cara é uma O cara da base aqui tá vivo Eu acho que o cara é da base Mas Tô vendo ninguém ali Tô vendo ninguém Ou será que foi ele que morreu Aí já não sei O cara tá ali mano O cara já saiu da base Vou rushar Tem que pro safe Tem que pro safe O cara abandonou a base Cadê você meu amigo Ah achei Ah achei Achei você Achei Eu tenho bazuca Ih Aí aí Eu vi Nice mano Vitória aqui Na partida só Nossa Primeiro do dia Já ganhei solinho aqui Manos 7 kills Foi boa partida Apesar do safe ter dado Extremamente longe Deu pra conseguir uma Vitorazinha aqui Daorinha E mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esqueça Deixar aqui Like Me ajuda muito Tá ligado E se você não é inscrito Também se inscreve É que não custa nada Tá ligado Foi uma boa partida Mano Gostei Essa mulherzinha aqui Dá sorte E é isso Manos Até o próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui E eu fui